Torne-se você o senhor das edições. Aprenda com Lucas Andrélico fazer vídeos idênticos do canal Nando Pinheiro. Primeiro link da descrição. Correntezas existem dentro e fora do mar. Na nossa vida estamos cercados de correntezas nos puxando para todo lado. E se não soubermos sair dela, vamos parar em lugares que não desejamos. Por acaso, você já lutou contra fortes correntezas? Tenho certeza que sim. Eu já lutei muito por isso. Estou aqui. Não sou o melhor ou o pior. Ontem éramos dois, hoje somos 200 mil. Foi fácil? Não! É como a força da correnteza. E pra onde ela vai te jogar? O importante é ter disciplina e força para nadar em direção aos nossos objetivos. Precisamos seguir com nossos objetivos, com o plano e não sair dele. Meu pai costumava dizer que quando as pessoas jogam água fria na sua ideia e você continua a acreditar nela, é sinal de que talvez esteja certo. Então, siga com ela! A vida se resume a uma série de escolhas. Quanto melhores as escolhas que você faz, melhor a sua vida será. Se você tem objetivo em mente, você pode se assegurar que está ao seu alcance porque muito provavelmente outras pessoas já conseguiram alcançá-lo. Qualquer problema que você encontre, as chances são grandes de que outras pessoas já conseguiram superá-los e conquistá-los. A escolha é sua, se você vai conseguir ou desistir. Vamos dar a cara a tapa? Vamos colocar mais a culpa na nossa falta de esforço? Na nossa falta de incentivar os outros? Vamos dar o nosso melhor sempre e servir de inspiração para quem quer melhorar? Você quer melhorar? Você precisa melhorar? Eu estou aqui, eu tentei, me esforcei, me dediquei, tentei mais uma vez e outra. Eu achava que não ia dar em nada. Derrota? Recuar? Não estão nas minhas palavras. Eu não entendo quando as coisas dão errado. Eu não entendo erros. Mas entendo isso. Eu entendo vitória. Eu entendo nunca se entregar. Hoje é o dia. Não amanhã, não na próxima semana, mas hoje, aqui e agora. Então comece agora. Você está vivo. Então não levanta da cama como se fosse só mais um dia. Não importa o seu sonho. Faça! Me diz aí, o que te move? O que te faz acordar todos os dias e encará-lo? Porque com certeza existe algo que te motiva a sair da cama todos os dias e ir lutar lá fora. O ponto importante é que você precisa achar o que te motive todos os dias. Não porque eu estou dizendo, e sim porque isso é o que faz nós acordarmos com foco. Não estamos nessa existência, Tor. E passar por ela como um dia nublado só torna muito mais difícil a caminhada. Eu sei que o mundo não é tão colorido assim. E nem todos se dão bem. Eu sei. E nossas vidas estão permeadas de pequenos e grandes fracassos. Todos nós enfrentamos mais de uma derrota em nossos projetos e sonhos. Mas o que você prefere? Desistir ou tentar? Eu digo, pare de lamentar suas derrotas. Pare de sofrer inutilmente. Pare! Não chore porque desistiu. Chore porque vai continuar mesmo com dor e sede. Chore por estar mais próximo do seu objetivo. Chore quando ver que conseguiu. Chore porque você venceu. Chore de felicidade. Para superar seus limites e se tornar o melhor que pode ser, você precisa andar fora da sua zona de conforto. Precisa estar disposto a lutar mesmo com dor. Mesmo que seu corpo esteja mandando você parar, não haverá vitória sem sacrifício. Não se esqueça. O bom lutador não desiste da batalha, mas ganha fôlego, cria ânimo e retorna para a guerra. Então não desista de lutar por seus sonhos, porque é alcançado o senhor das forças. Ao abatido, ele dá ânimo e ao triste, dá alegria para viver. Força, meu amigo. Vá! Corra! E corra muito! Lute! Sonhe! Alcance! Ultrapasse seus limites! Soe! Sangre! Chore! Se desespere! Se falhar, recomponha-se! Levante a cabeça e tente outra vez! Se tentar o caminho mais fácil, vai falhar de novo! Pare! E pense o que está errando! Não culpe ninguém pelo fracasso! Se errar, o erro é somente seu! Está tudo aí dentro de você! Vai doer! Vai fazer sofrer! Você vai chorar! Você vai pensar em desistir! Você vai passar por falsidade, tristeza, decepções e humilhações! Você vai suportar! Vai sorrir! E vai ser feliz! Mas antes, a vida vai te ensinar a ser forte! Seja qual for o problema, lembre-se sempre de três coisas! Lutar sempre! Cair? Talvez! E desistir! Haha! Desistir, meu amigo! Jamais! Eles dizem que não pode ser feito! Então encontre um caminho para fazê-lo! Mostre-me! Mostre a todos que você pode! Ganhe seu respeito nessa noite! Comece a trilhar seu novo caminho! E aí, rapaz! Andando cabisbaixo? Chutando lata? Ah, já sei! É a baixa autoestima! Não? Mas o que é isso? Se baixou a autoestima é porque se concentrou nas suas falhas! Produto da sua imperfeição! Não percebe, porém, de apesar de estar longe de si, De ser uma pessoa perfeita, Ninguém, absolutamente ninguém, pode superá-lo! Você é ímpar! Para começar a raciocinar na razão das afirmações, Volte ao começo! Ao começo de tudo! Ao começo da sua vida! Repare que sua vida começou com uma vitória! Sim! Numa disputa eletrizante! Numa corrida desenfreada de 25 milhões de espermatozoides! Apenas um atingiu o óvulo! Fecundando! O que gerou uma nova vida! A sua vida! Sim! Você é o fruto de uma vitória! E não parou por aí! Quantos anos tem agora? Quantos dias já viveu? Melhor do que isso! Quantos dias já venceu? Sim! Você é produto de vitórias constantes! Você é um vencedor! Você é ímpar! Na verdade! Esteve sempre crescendo e vencendo! Aprendeu a falar um idioma difícil e complicado antes dos dois anos de idade! Aprendeu a andar, a perguntar, a raciocinar! Logo aprendeu a ler e escrever e a cada dia descobria que ia passando de aluno a professor! Tantas eram as coisas que podia ensinar! E só você sabe de certas coisas como, por exemplo, suas experiências! Sim! A sua própria vivência! É uma grande escola que muito pode ensinar! E desta, você foi o criador! Você é um sábio! Você é ímpar! Reflita um pouco em apenas parte de você! É certo que admiro o enorme avanço científico dos nossos tempos! É espetacular o que pode fazer um computador! Mas a capacidade de processamento de dados, até mesmo do supercomputador mais poderoso, equivale ao sistema nervoso de uma lesma! Agora repare em seu cérebro! Ele pode reter informações que preencheriam cerca de 20 milhões de volumes! Tantos quantos os existentes nas maiores bibliotecas do mundo! E tudo isso dentro do pequeno espaço que toma conta de apenas 2% do seu corpo! Com peso abaixo de 1,5 kg! Você é fantástico! Você é ímpar! E então, vamos levantar a cabeça? Afinal, é lá em cima que o sol está a brilhar! Ou quem sabe uma linda lua e bilhões de estrelas trabalhando ao seu favor, cumprindo seu maravilhoso objetivo! Você tem o dia inteiro pela frente para ser bem vivido! Ou quem sabe uma noite? Ou pode ser melhor ainda! Acredite! Não é demagogia! Você é um sábio! Você é um vencedor! Você é fantástico! Você é ímpar! Aprenda a editar um vídeo como esse! Eu te desafio a investir tempo! Eu te desafio a ficar sozinho! Eu te desafio a gastar uma hora para se conhecer! Quando você se tornar quem você é! Quando você se tornar a pessoa para o qual foi criado! Quando você se tornar um indivíduo! Eu estou te desafiando a chegar ao lugar onde as pessoas não gostem de você! Ou nem mesmo te incomodem mais! Por quê? Por que você não está preocupado em tentar fazê-los felizes? Por que você está tentando explodir? Criar efeitos como esse! Criar efeitos como esse! Você tem inimigos para provar que está errado? Você tem dúvidas para provar que está errado? Você tem sonhos para seguir em frente! Não os deixe ir para o lixo! Torne-se você o senhor das edições! Mostre coragem! Mostre sua força! Mostre suas garras! Mostre que você é imparável! Chega de desculpas! É hora de lutar! Você tem que ir em frente! Você não vive duas vezes! Você não pode viver sua vida pensando em si! É hora de mostrar ao mundo que você não está mais deitado! Aprenda com Lucas Andrelli fazer vídeos idênticos do canal Nando Pinheiro! Levanta! Sem desculpas! Sem desculpas! Você trabalha duro! Sem desculpas! Você está muito estressado? Sem desculpas! Você está cansado demais? Sem desculpas! Está muito difícil? Eu sei que é difícil! Eu sei que você está cansado! Eu sei que parece impossível! O que você faz quando tudo parece impossível? O que você faz quando não sabe o que fazer? O que você faz quando sente que não há mais nada lá dentro? O que você faz quando duvida de tudo? Inclusive de você! Você se levanta! Primeiro link da descrição!